Rota em 9 Enquanto ele falava, logo me senti mais forte. Olha que coisa maravilhosa. Aqui a palavra do Senhor nos ensina coisas tremendas. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte. Meu querido, sabe o que eu entendo com isso aqui? Duas coisas muito importantes. A primeira é que nós precisamos abrir os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração para a palavra de Deus. Deus fala conosco. Ele fala conosco de diversas situações, de diversas formas. Ele quer falar conosco. E quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor e deixamos Ele falar conosco, Coisas maravilhosas nos acontecem. Principalmente, aqui o que nós acabamos de ver. Nós somos fortalecidos. Enquanto ele falava comigo, eu me senti mais forte. Deus quer te fortalecer. Fortalecer em qualquer área da sua vida. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ou seja, o poder de Deus, Ele quer nos fortalecer. Independentemente de onde seja a sua fraqueza, Deus quer te fortalecer. Abra o teu coração, deixa Ele falar com você e você vai ser fortalecido, vai ser fortalecida. Quer seja no corpo, quer seja na alma, quer seja no espírito. Ser forte e corajoso, o Senhor disse para Josué. Ser forte você também, seja corajosa você também. Abra o teu coração e Deus te fortalecerá. Deus te abençoe.